Você já parou para pensar de onde vem a lã? Mantas, casacos, blusões, luvas e tudo que nos aquece nos dias frios? A exposição Lã Crua, Fios da Memória, o saber fazer da mulher gaúcha no Memorial do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, apresenta toda a cadeia produtiva desde a lã crua até o produto final. Durante a programação do evento, uma oficina resgatou uma prática que atravessou gerações e ensinou mulheres a fazer tricô de dedo. A matéria-prima extraída da ovelha move a vida de muitas mulheres do extremo sul do Brasil. A paixão pelo trabalho manual transforma vidas, dando autonomia às mulheres através do artesanato em lã. Fazendo assim um oito, ela pode se terminar e ela não vai ficar amassada, Ana Nilva é artesã do município de Candiota e veio para a capital ensinar outras mulheres esse antigo saber fazer da mulher gaúcha. Sem palavras. Para mim é tudo válido, o que eu passo, eu sei que vão passar para mim também. Ensinando e aprendendo. Ensinando e aprendendo. Lá em Candiota a gente está com um espaço que é a Casa do Artesão, onde a gente reúne trabalhos de artesãos da área rural e da cidade, em que a gente tem uma proposta de um ateliê coletivo e um espaço de qualificação permanente, onde as artesas possam ensinar algumas técnicas entre elas e também participar de cursos que qualifiquem elas, para dar visibilidade ao trabalho e para que elas possam também obter uma renda. Para nós é bastante gratificante, porque é tudo o que a gente quer, que seja dado visibilidade e que seja reconhecido no trabalho. É uma cultura toda nossa, tão específica nossa, do Rio Grande e do Pampa, sobretudo. Então é bem gratificante que a gente tenha esse espaço e que ela possa receber esse reconhecimento. Uma prática que atravessou gerações. De onde vem essas técnicas? Do passado. Como a senhora aprendeu? Vendo a minha avó fazer, depois eu esqueci, juventude, né? E depois quando comecei a trabalhar com lã, aí venho resgatando. Com agulha faço grampada, em teatro de prego, geométrico. Só não sou muito feito no teatro. E quantas técnicas existem com o dedo que a senhora está ensinando hoje? Quatro. Essa aqui é uma, que ela fica arredondada, que é essa. Tem outra ali que é com os quatro dedos, mas é o formato diferente. E que tu usa esse dedo e esse dedo. Tu não quer tão estreitinha, esse dedo e esse dedo. Ou só com esses dois dedos. E ela nos ensina uma das técnicas apresentadas na oficina. Esse é com os dois dedos só. Assim. Três passados. Quatro vezes a senhora vai fazer assim. Temos dois, né? Três. Quatro. Agora a senhora vai fazer quatro voltas sem trabalhar. Duas. Três. Quatro. Segura ele lá. Esses quatro que a senhora pegou primeiro, colocou primeiro, a senhora vai passar por cima. Aqui a mesma coisa. Por cima. Tá? E aí a senhora vai seguir. Um. Dois. Três. Quatro. Os de baixo. Os de baixo. Por cima. Os de baixo. Por cima. Tá. Só a primeira que é... Só a primeira e com quatro trespassados. Traspassados. Traspassados. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Segura o fio lá. Os de baixo. Os de baixo. Por cima. Os de baixo. Por cima. Vem formando a água. Uma. Duas. Três. E quatro. Quatro. Figura aqui. Figura. E os quatro. Os de baixo. Fica mais a vontade. Esses quatro. Por cima. Por cima. Por cima. É isso? É. Mesma coisa desse lado. Por cima. Quatro. Eu vim porque eu gosto de trabalhos com lã. E daí eu tinha curiosidade e queria aprender a fazer. Eu acho ótimo. Além de ser muito bonito, né? Fica bem delicado também. É maravilha. Essa participante que faz tricô para pessoas carentes veio aprender mais uma maneira de ajudar o próximo. Eu faço parte de uma oficina, a oficina Santa Rita de Cássia. E a gente fornece enxovais para mães carentes. A gente fornece pijamas, lençóis para hospitais. A gente trabalha uma vez por semana. Nós temos um apartamento na frente do Hospital Santo Antônio da Criança, ali na Independência. E ali são várias senhoras. Algumas costuras, as outras fazem tricô, né? O que a senhora está achando dessa oficina de aprender esse tricô de dedo? Eu achei bem legal. Eu já tinha visto na internet, né? Eu tinha uma ideia, assim, do que era, mas nunca tinha feito. Mas eu achei bem legal. E a minha filha pegou rapidinho. Pegou até mais fácil que eu. Aprendeu rápido. Ela aprendeu rapidinho. Mãe e filha aprendendo juntas esse antigo saber fazer que atravessou gerações. É uma coisa que exige concentração e eu gosto. Eu achei fácil. Não é difícil. Já conhecia essa técnica? Ouvi falar, mas não conhecia. Nunca fiz. E não imaginei que era tão simples de fazer. E elas aprenderam rapidinho. Em pouco tempo, uma manta está pronta. Sim, sim. Já estou quase acabando. Você gostou de aprender? Gostei. Muito legal aprender a fazer. É bom para se distrair, né? E já fazia tricô também ou não? Não, mas eu faço alguns artesanatos, assim. Alguma coisa com tecido. Eu gosto sempre de aprender coisas novas. Então, isso aí é um tipo de coisas que são... A gente tem que reconhecer os valores desses saberes antigos, tradicionais do Estado. Valorizar. São pequenas coisas que fazem parte do nosso cotidiano há tanto tempo. Aquele tricôzinho que a vovó fazia. Aquele cobertor que tu usava quando era pequeno. Sabe? Todos esses pequenos aconchegos que estão associados aos produtos com lã. E ao saber fazer. Quem já não gostou de ver alguém tricotando e ficar pensando na magia, como é que consegue?